No episódio anterior... Mãe, então vamos fazer um acordo. Olha só, uma hora a senhora fica escondida pra você ver o que o Henrique faz comigo. Ai, Jéssica, tá bom, eu vou ficar, mas eu tenho certeza que o Henrique não faz nada de errado com você. Então tá bom, só olha. Ah, então tá querendo aprontar pra cima de mim, é? Bom, te se dá mal. Mãe, olha, eu vou chamar o Henrique, mas a senhora fica ali atrás da porta pra ver como ele me maltrata, tá bom? Tá, Jéssica, eu vou ficar, mas mesmo assim eu não acredito que o Henrique te maltrata, viu? Então tá bom, fica lá só pra ver. Henrique, Henrique, faz favor. Oi, Jéssica, você quer brincar comigo de pó, Pedir? Quero. Então tá, vamos brincar. Ai, mas como eu amo morar aqui com vocês. Aham. Ai, muito obrigada por me dar uma moradinha. O que a gente vai fazer amanhã, hein? Nossa, Jéssica, que decepção. Você mentia mesmo pra mim. O Henrique não te bate, Jéssica. Não, mãe, mas ele me bate sim. Claro que não, tia, eu amo a Jéssica. Não sai, Henrique. Não, mãe, ele me bate. Jéssica, você que tá sendo grosseira com ele. Jéssica, chega. Você vai ficar agora três meses sem mesada. E eu vou dar pra você, tá, Henrique, a mesada. Mas não. Sem mais não. Vem. E aí, pessoal? Minha mãe não acreditou em mim de novo. Comente aqui embaixo o que eu devo fazer. Comente para a parte quatro.